Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, mais um modelinho que eu estou apaixonada, super amei! É um modelo rápido, fácil, econômico. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Essa peça, gente, ficou com a medida de uma pontinha do picô até a outra, ficou com a medida de 72 cm na minha tensão de ponto por 46 cm de largura. Na videoaula eu ensino como fazer para deixar ele mais largo, né? Para deixar essa base mais larga e como deixar maior também. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. E para fazer essa peça, eu utilizei 350 gramas de fio. Vamos agora à lista de materiais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho de notificação. Eu sempre deixo o link das minhas redes sociais, gente, aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio boca azul. Eu tô utilizando aqui o fio número 6, vou utilizar a cor pink. E vou utilizar também o fio na cor branca. Você pode utilizar aí as cores da sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 mm e tesoura para arrematar o meu fio. Bom, gente, eu vou iniciar o meu trabalho fazendo aqui o meu, a minha laçadinha inicial. Que é o meu nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Eu venho aqui e aperto um pouquinho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de 48 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui as minhas 48 correntinhas. Essa parte aqui é a parte que a gente vai fazer os corações. Então, é a base da nossa peça. Isabela, eu quero que a minha base, ela fique mais larga. Então, você vai aumentar de 10 em 10 correntinhas. Eu fiz aqui com 48, você pode fazer com 58 ou com 68. Se o seu ponto for um ponto apertado, você pode começar aqui a fazer o seu cordão de correntinhas com 58 correntinhas. Para a minha peça, eu vou utilizar 48 correntinhas apenas. Então, eu laço meu fio, agora eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui na oitava correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, ó, mais um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo os meus grupinhos de três pontos altos com duas correntinhas de separação. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu pulo uma, duas, e na terceira correntinha, que é a minha última correntinha de base... Eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui no final, a gente vai ficar com um intervalinho de ponto tela, ó... Igualzinho, ficamos aqui no começo da nossa peça. Eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos. Se você estiver fazendo maior, então, você vai ter aí uma quantidade a mais, né? Vai ter dois grupinhos a mais se você estiver fazendo com 58. Ou mais grupinhos se você estiver fazendo maior, porque você vai aumentar de dez em dez correntinhas. Viro minha peça, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, ó, pra dar altura de um ponto alto. Quando eu tô fazendo peças retangulares, ao invés de subir três correntinhas... Eu vou dar essa dica aqui pra vocês, que eu sempre gosto de falar nos vídeos, gente. Eu faço duas correntinhas apenas, que é pra lateral da minha peça ela ficar bem retinha. Mas, se você preferir, você pode trabalhar com as três correntes. Laço o meu fio, venho aqui no intervalo de duas correntinhas, ó, e vou fazer um... Dois pontos altos. Duas correntinhas, laço, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes e faço um grupinho de três pontos altos. Nessa volta aqui, gente, de número dois, a gente vai fazer uma pequena diferença. Pausei aqui pra fazer a minha marcação. Então, aqui nessa volta, a gente vai fazer uma pequena diferença. Eu contei aqui, ó, um, dois, três, quatro intervalos de ponto tela. Vim aqui no intervalo do meio, que é o intervalo, o quinto intervalo de ponto tela, e prendi esse meu fio na cor branca pra fazer uma marcação. E desse lado, eu fiquei com um, dois, três, quatro intervalos, ó, de ponto tela também. Então, aqui a gente tem que achar o meio da nossa peça, contando com os intervalos de ponto tela. Porque é nesses intervalos de ponto tela que a gente vai trabalhar os grupinhos de três pontos altos. Nesse grupinho aqui do meio, a gente vai fazer uma diferença. Se você tá fazendo a sua peça maior, você vai ter dois grupinhos a mais, então, você vai achar o meio. Se você estiver fazendo, por exemplo, com cinquenta e oito correntinhas, você vai ter dois grupinhos a mais. Então, você vai deixar um espacinho a mais para esse lado e um espacinho a mais para esse lado. Acho que tá dando pra vocês entenderem, né, gente? Eu quero deixar bem explicadinho, porque essa peça, se vocês errarem o começo, você, consequentemente, vai errar toda a peça. Então, aqui, fez a sua peça, né? Você vai contar aí os grupinhos. Vai achar o meio e vai fazer a marcação. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro intervalos de ponto tela para esse lado. Aqui tá o meu ponto tela do meio. Um, dois, três, quatro intervalos de ponto tela para esse lado. Então, eu vou trabalhar grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas, até chegar aqui, ó, nesse grupinho de ponto tela antes da minha marcação. Seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos, ó, separados por duas correntes, até esse intervalo antes da minha marcação. Quando a gente tá fazendo essa base, a gente acha que vai ficar muito estreito o nosso tapete. Mas não, gente, porque a gente ainda vai fazer as carreiras em volta da nossa peça. Antes de fazer o bico de acabamento, a gente ainda vai fazer carreiras dando a volta na nossa peça. Mas, como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, você pode aumentar, né, a largura fazendo as correntinhas a mais. Então, aqui, fiz as minhas duas correntes, ó, laço o meu fio. E onde eu fiz aqui a minha marcação, que é o meio da minha peça, nesse intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer um grupinho agora, ó, de quatro pontos altos. Apenas nesse intervalo, eu vou fazer o meu grupinho com quatro pontos altos. Três. E quatro. Duas correntinhas, e agora, eu vou seguir fazendo os grupinhos de três pontos altos em cada intervalo de duas correntinhas, ó. Igual a gente vinha fazendo nos grupinhos anteriores, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Eu vou seguir fazendo os grupinhos de três pontos altos em cada intervalo desse de duas correntinhas, ó. Só nesse pontinho do, só nesse grupinho do meio que eu fiz os quatro pontos altos. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas, e nesse último intervalo de ponto tela, eu vou fazer o meu grupinho de três pontos altos, ó. Um, dois, e o terceiro ponto, você pode contar aqui, ó, como uma, duas correntes, e na terceira correntinha, você faz um ponto alto. Ficou assim. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto, e duas correntes que será de separação. Laço o meu fio, venho aqui no intervalo de duas correntinhas, e repito o meu grupinho. Ó, faço aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntinhas, e vou fazer um grupinho de três pontos altos novamente. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho no próximo intervalo, e vou repetir aqui o meu grupinho de três pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, um, dois, três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Fiz as minhas duas correntinhas, lacei meu fio. Aqui, ó, tá a minha marcação, aqui é os quatro pontos altos que a gente fez. Então, nesse intervalo de duas correntinhas, antes desses quatro pontos altos, eu vou fazer aqui nesse intervalo, duas correntes, dois pontos altos apenas. Não vou trabalhar os três pontos, gente, ó. Dois pontos altos. Laço, venho em cima desse ponto alto, e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse aqui de base. E agora, nesse intervalo de duas correntes, ó, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nesse intervalo. Eu vou fazer dois pontos altos apenas. Aqui, tá formando, ó, começando a formar o coração da nossa peça. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes. E vou seguir agora fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Separados por duas correntinhas. Até chegar aqui no final, onde eu volto pra gente finalizar essa carreira. Tá ficando assim. Segui fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. E pra finalizar a minha volta, ó, fiz as minhas duas correntes. Laço meu fio em cima desse último ponto alto aqui, ó, do grupinho. Venho aqui e faço um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com o intervalo de ponto tela da mesma forma que ficou aqui no início, ó. Tá ficando assim a minha peça. A mesma quantidade de grupinhos que tiver desse lado, sempre vai ter desse lado aqui também. Ó, viro o meu trabalho. A gente vai iniciar a nossa volta de número quatro agora. Eu subo duas correntinhas apenas, ó, porque agora eu vou trabalhar o grupinho de três pontos altos. Então, eu faço apenas duas correntes. Laço meu fio, venho nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Pra iniciar essa volta de número quatro com um grupinho, ó, de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço um grupinho de três pontos altos. Novamente. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e repito o meu grupinho. De três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio e aqui, nesse intervalo, ó, antes daquela parte que a gente tem os pontos altos, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Nesse intervalinho aqui, antes dos pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos apenas, ó. Então, um e dois. Laço meu fio, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho de base. Até chegar aqui nesse último ponto alto. Seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E agora, nesse intervalo de duas correntes, ó, depois dos pontos altos, a gente vai fazer dois pontos altos apenas, ó. Então, aqui, a gente fez um aumento de dois pontos desse lado e dois pontos desse lado. Observem que aqui tá aumentando a quantidade de pontos altos, porque a gente tá trabalhando um grupinho a mais desse lado e um grupinho a mais desse lado. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes. E vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos agora, ó. Separados por duas correntes até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar essa volta. Seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, ó, eu laço meu fio, venho aqui nesse intervalo, faço um... Dois... E aqui, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz, ó, eu faço um ponto alto. Se não quiser fazer assim, você pode vir aqui e fazer o ponto alto sem pegar na correntinha, que também dá certo, gente, ó. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Ó. Agora, eu laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e faço o meu grupinho de três pontos altos. Estamos iniciando a nossa volta de número cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Agora, eu faço uma, duas correntes. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. E aqui, nesse intervalo de duas correntes, ó, antes de começar o nosso desenho do coração... Eu vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos apenas. Laço meu fio e agora eu sigo fazendo um ponto alto... Um ponto alto... Sobre cada ponto de base, ó. Tá ficando assim a minha peça? E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui no último ponto alto. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui, finalizei os meus pontos altos. Nesse próximo grupinho aqui, ó, que é o grupinho de dois pontos altos ao lado... Eu vou fazer dois pontos altos apenas, ó. Duas correntinhas. E agora, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos... Separados por duas correntinhas, ó. Até chegar aqui no último intervalo. Minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntes. Vou em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Então, a mesma quantidade de grupinhos que eu tenho desse lado, ó... Ficou desse lado aqui também. Viro o meu trabalho. Subo duas correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto. Venho no intervalo aqui, ó, de duas correntes. E vou fazer... Dois pontos altos. Com as correntinhas, a gente fica com um total de três pontos. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo intervalo, ó, de duas correntinhas. E faço o meu grupinho... De três... Pontos altos. Fiquei agora com dois grupinhos de três pontos. Duas correntinhas, laço o meu fio. E agora, nesse intervalo aqui, ó, antes dos pontos altos, eu faço... Dois pontos altos apenas. Laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui no intervalo de duas correntinhas, a gente vai fazer dois pontos altos da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no intervalo de duas correntes, eu já fiz os meus dois pontos altos, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui. Duas correntinhas e agora, em cada intervalo desse... De duas correntinhas, eu vou fazer os meus grupinhos... De três... Pontos altos, ó. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui nesse último grupinho e vou fazer os meus três pontos altos. Então, observem que aqui o desenho, ele tá aumentando, ó. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Viro o meu trabalho. Subo uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e mais duas que será de separação. Laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho. De três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio. E agora, aqui nesse intervalo, ó. De duas correntinhas, antes dos pontos altos, a gente vai fazer dois pontos altos apenas, ó. Um. E dois. Laço meu fio, venho em cima desse ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto. Um. Ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Um ponto alto sobre cada pontinho de base até chegar aqui no meu último ponto. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Laço meu fio e agora nesse intervalo de duas correntinhas, ó. Eu faço dois pontos altos. Então, aqui, eu tenho um total de vinte e quatro pontos altos. A gente tá trabalhando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tá trabalhando na nossa volta de número sete. Tenho vinte e quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse último ponto alto... E faço um ponto alto. Viro a minha peça novamente, vou iniciar a minha volta de número oito. Subo duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio e agora, ó. Em cima desse ponto alto aqui, a gente tem um grupinho de três pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio e agora, eu venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto alto. Então, gente, observem que a gente fez aqui diferente, ó. A gente ficou com um grupinho de três pontos altos e dois intervalos de ponto tela. Por quê? Porque nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto de base aqui, ó. Na parte do nosso desenho, sem fazer aumento nem diminuição. Então, aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base. Segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a gente ficou aqui com um total de vinte e quatro pontos altos novamente, ó. Não trabalho esse intervalo aqui de duas correntes. Eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto aqui. E aqui em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio e aqui nesse último intervalo de ponto tela, eu vou fazer o meu grupinho... De três pontos altos, ó. Então, aqui, fiquei com dois intervalos de ponto tela, exatamente igual ficou aqui desse lado. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou fazer um grupinho... De três pontos altos, ó. Dois... E três. Fiquei aqui com o meu grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço meu fio. Ó, se você quiser trabalhar o terceiro ponto alto em cima desse ponto aqui, também pode, gente, ó. Vai ficar assim. Dá certo das duas formas, ó. Então, aqui, você pode trabalhar ele e ele vai ficar assim. Eu vou deixar o meu dessa forma... Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então, agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, vou vir em cima desse ponto alto aqui, ó. Do nosso desenho, em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com mais um intervalo... De ponto tela. Ficou assim. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui dois pontos altos. Eu vou fazer até ter um total de onze pontos altos, agora. Sendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até ter um total de onze pontos. Então, aqui, gente, eu fiz um total de onze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Agora, eu faço uma... Duas correntinhas, ó. Fiz as minhas duas correntinhas, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço, e agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no último ponto alto. A gente vai ficar, novamente, com um total de onze pontos altos. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, e fiquei com um total de onze pontos altos também. Então, eu tenho onze pontos altos desse lado, e onze pontos altos desse lado. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto, e faço o ponto alto. Ou, a gente vem direto aqui no intervalo de duas correntes, ó, e faz o nosso grupinho, igual a gente fez ali do outro lado. É opcional, gente, você pode trabalhar em cima do grupinho de três, em cima desse ponto alto, um ponto alto, e duas correntinhas no grupinho. Ou você pode fazer da forma que eu tô fazendo aqui, ó, pra ficar igualzinho, ficou desse lado. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse último ponto, e faço um ponto alto. Já está formando aqui o nosso coração, olha que lindo, gente. Viro a minha peça novamente, subo duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, e no intervalo de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Pra iniciar aqui essa volta com um grupinho, ó, de três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui, ó, de duas correntinhas, antes dos nossos pontos altos. E agora, nesse intervalo, eu vou fazer um grupinho... De três pontos altos. Ficou assim. Faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, ó, desses pontos altos, eu faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui, ponto alto sobre ponto alto, até ter um total de sete pontos altos. Trabalhei aqui, gente, ó, um total de sete pontos altos. Eu não trabalhei esses dois pontos aqui do início, e não vou trabalhar esses dois pontos altos aqui do final, ó. Eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar o meu fio, e aqui no meio, onde eu fiz aquele intervalinho de duas correntinhas... Eu vou fazer um grupinho de quatro pontos altos agora, porque aqui a gente já vai iniciar outro coração. Então, esses quatro pontos altos já é a base pra gente fazer outro desenho de coração, ó. Aqui, lembram que a gente começou com quatro pontos altos? Aqui a gente já tá começando outro pra ir ficando intercalado. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo esses dois pontos, ó, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiz dois pontos altos agora, vou fazer até ter um total de sete pontos igual fiz desse lado. Fiz aqui os meus sete pontos altos, laço o meu fio, ó, não trabalho esses dois últimos pontos, venho no intervalo de duas correntes... E faço o meu grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, no último intervalo... Um intervalo e faço o meu grupinho de três pontos altos. Novamente, ó, tá ficando assim. Viro minha peça, inicio aqui a minha volta com três, quatro, cinco correntes. Porque três correntinhas vai dar altura de um ponto alto e duas de separação. Laço o meu fio, venho aqui no intervalo de duas correntinhas e faço um grupinho... De três pontos altos. Ficou assim. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes e agora a gente vai fazer mais uma diminuição. A gente tinha sete pontos aqui, ó, e vou pular um, dois, vou vir aqui no terceiro ponto de base... E vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto... Um ponto alto. E no próximo... Um ponto alto. Então, aqui, ó, eu não trabalho esses dois primeiros, nem esses dois últimos. Trabalho apenas três pontos altos pra ficar o desenho completo aqui, ó, do nosso coração. Então, aqui a gente fica com um grupinho de três pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, não trabalho aqui esses dois pontos, porque a gente fez uma diminuição aqui no começo e aqui no final. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas, ó, antes dos quatro pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos apenas, ó. Lembram, igual a gente fez aqui, ó, que a gente começou a trabalhar dois desse lado, dois desse lado e foi aumentando, né? Então, aqui a gente tá começando a formar o nosso segundo desenho de coração. Ó, eu vou fazer aqui um ponto alto... Sobre cada um desses pontinhos de base. E no intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos agora. Fiquei aqui com um total de oito pontos altos, ó. Igualzinho eu fiquei aqui nessa carreira. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Eu não trabalho esses dois pontos, ó. Eu venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de duas correntes e vou fazer o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes. Vem no próximo grupinho e repito os meus três pontos altos. Duas correntes, laço e aqui em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto. Observem, gente, que a gente já formou aqui, ó, um desenho de coração e a gente já tá iniciando o outro. Viro o meu trabalho novamente. Aqui a gente já trabalhou, ó, um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze voltas, né? A gente vai trabalhar agora a nossa carreira de número doze. Então, eu subo duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no intervalo aqui e faço... Dois pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio. E aqui, ó, eu vou trabalhar nesse intervalo... Três pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e faço... O meu grupinho... De três pontos altos, ó. Fiquei com três grupinhos de três pontos altos agora. Faço duas correntes, laço o meu fio. Aqui tá os pontos altos, ó. Então, agora, a gente vai trabalhar dois pontos altos apenas nesse intervalo aqui... De duas correntes. Vou seguir fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho de base até chegar no último ponto. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base... Até chegar no último ponto, laço o meu fio. E nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer... Dois pontos altos, ó. Observe, gente, que a gente tá fazendo repetições agora. Essa carreira aqui, ela tá ficando exatamente igual a essa daqui. A mesma quantidade de pontos que tem nessa volta aqui, ó... Na terceira volta do desenho do coração... A gente tem aqui também, ó... Aqui é a terceira carreira do desenho aqui do nosso coração. Então, tem a mesma quantidade de pontos. Agora, eu faço duas correntinhas... Laço o meu fio. E em cada intervalo desse de duas correntinhas... Eu vou fazer os meus grupinhos de três pontos altos. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Desse lado. Segui fazendo aqui, ó... Os grupinhos de três pontos altos... Até chegar no final. Então, aqui... Eu tenho três grupinhos de três pontos altos desse lado. E três grupinhos de três pontos altos desse lado, ó. Exatamente igual, gente. Tá aqui, ó. Um, dois, três grupinhos. Um, dois, três grupinhos. Vocês estão observando que a gente tá fazendo agora carreiras de repetição? A gente tá começando sempre que vai finalizando um coração, ó... Já vai começando o outro. Então, eu vou virar aqui a minha peça. Subo uma, duas, três correntes. Que vai dar a altura de um ponto alto. E duas que será de separação. Venho no espaço de duas correntes. E faço o meu grupinho... De três... Pontos altos, ó. Duas correntes. Laço o meu fio. Venho no próximo intervalo. E faço, novamente... Um grupinho... De três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, chegou nesse grupinho aqui, antes dos pontos altos... A gente faz dois pontos altos apenas. A gente não faz o grupinho de três pontos aqui. A gente faz dois pontos altos. Laço o meu fio, sigo fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho de base, ó. Vou fazendo assim, até chegar aqui no meu último ponto alto. Segui fazendo aqui, um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no final, ó. Nesse grupinho de duas correntinhas... Eu faço dois pontos altos. Duas correntes. Laço o meu fio. Venho no próximo intervalo de duas correntes. E aqui... Eu vou seguir fazendo os meus grupinhos agora, ó. De três pontos altos. Um, dois... E três. Vou seguir fazendo o grupinho de três pontos altos até chegar no final. Cheguei aqui no final, fiz as minhas duas correntes, venho em cima desse último ponto... E faço um ponto alto. Então, gente, aqui a gente vai seguir fazendo repetições. A gente vai seguir fazendo repetições igual eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Essa carreira aqui que a gente iniciou outro coração, ela é igual a essa, ó. A gente fez quatro pontos altos. Aqui a gente tem oito pontos altos. Exatamente igual ficou aqui o desenho. Na próxima, a gente fez um aumento desse lado e um aumento desse lado. Então, a gente ficou com doze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Na próxima carreira, a gente faz aumento desse lado e desse lado. Então, pra não ficar tão repetitiva a aula... Eu vou seguir fazendo aqui até ter um total de quatro desenhos de coração. Pra fazer cada coração desse, ó, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras fazendo aqui aumento de um lado e do outro. Seis carreiras, gente, contando aqui, ó, a partir desses quatro pontos altos que a gente fez, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. A sétima carreira, eu fiz exatamente igual, ó. Eu fiz vinte e quatro pontos altos igual eu fiz nessa carreira, na sexta carreira. A sétima foi igual. Na oitava carreira, contando, lembrando, gente, que é contando só do desenho dos pontos altos. Eu comecei a fazer diminuições. Não é contando a partir dessa primeira carreira. Aqui no total, ó, deixa eu contar junto com vocês. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente trabalhou treze carreiras aqui juntos, né? Trabalhando aqui na videoaula. Então, observem bem que é a mesma repetição. Depois que a gente fizer essa daqui, a gente vai fazer mais uma com aumento de um lado, aumento de outro. Até chegar na sexta carreira, a gente faz aumentos, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais duas carreiras com os pontos altos, né? Fechando aqui pra fazer o coração. E depois eu começo a fazer, faço mais uma. Igualzinho, né? E depois eu começo a fazer as diminuições. É exatamente igual eu fiz aqui, gente. Então, eu vou adiantar aqui minha peça. Vou fazer os meus quatro corações. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo um pouquinho. Porque é a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Nesse coração. Eu quero deixar bem explicadinho. Porque tem muita gente que tá começando a fazer crochê agora. Então, eu quero reforçar bem, gente. Que é a mesma repetição. Você vai só fazendo aí a quantidade de corações que você deseja fazer, né? Pra minha tensão de pontos. Pra medida que eu passei pra vocês no começo do vídeo. Eu vou fazer quatro corações. Quando eu chegar no final, a última carreira... Ela vai ser desse jeito aqui, ó. Que a gente fez onze pontos altos. Duas correntinhas. E onze pontos altos. Então, vocês vão chegar no... Se você tá fazendo com quatro corações igual a mim... Quando chegar no quarto coração, você vai finalizar nessa volta aqui. Porque as próximas carreiras já vão ser diferentes, né? Já que eu não vou fazer mais. A gente vai modificar aqui pra fechar o coração. Então, eu vou fazer meus quatro corações. E quando chegar nessa volta aqui, ó. Do quarto coração. Que tem onze pontos altos para um lado. E onze para o outro. Eu volto pra gente fechar juntos aqui a nossa base. Se você quiser fazer com cinco, com seis. Você pode ir aumentando aí do tamanho da sua preferência. Eu vou adiantar aqui a minha peça. E volto pra gente dar continuidade. Bom, gente. Adiantei aqui minha peça. Então, eu fiz um, dois, três. E aqui, ó. Eu já iniciei, né? O quarto coração. Então, aqui... Eu deixei onze pontos altos pra esse lado. Fiz as minhas duas correntes. E os onze pontos altos para esse outro lado. Igual eu falei pra vocês, né? Que quando fosse pra finalizar... Eu voltava pra gente dar sequência. Aqui eu já iniciei a minha volta, ó. Fiz aqui os dois grupinhos de três pontos altos. Porque aqui a gente vai fazer diferente, gente. Então, ó. A gente quando vai começar a fazer outro coração. A gente colocava os quatro pontos altos aqui. Vamos fazer diferente. Porque agora eu vou fechar a minha base. Eu não vou continuar fazendo mais corações. Mas se você quiser fazer mais. Você vai dando sequência aí. Até ter a quantidade, né? De sua preferência. Vocês viram que aqui a gente foi fazendo carreiras de repetição. Tudo que eu fiz nesse coração aqui, ó. Eu fiz nesse. Sempre começando com os quatro pontos altos. Pra dar certinho, ó. E aqui, da mesma forma. Aqui no final. Eu deixei aqui, ó. Onze pontos altos para esse lado. E onze para esse. Iniciei aqui. Mais uma volta, né? Então, fiz dois grupinhos de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo dois pontos. Vou no terceiro. E vou fazer a minha sequência. De sete pontos altos agora. Igual. Eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Aqui vai ser igual, gente. Só vai ter a diferença ali no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas. Laço o meu fio. E aqui, nesse intervalinho do meio. Se eu fosse fazer os outros corações, eu ia fazer quatro pontos altos. Igual eu fiz aqui, ó. Como eu não vou mais fazer coração, eu vou fechar aqui minha base. Então, nesse intervalo aqui de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Apenas, ó. Fiquei com um grupinho de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo esses dois pontos. Vou no terceiro. E vou fazer, agora, o meu grupinho de sete pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Vou fazer os meus sete pontos altos. Não trabalho os dois últimos pontos. Igualzinho eu fiz aqui. Finalizei os meus sete pontos altos. Pulo esses dois últimos pontos. E trabalho os intervalos, os grupinhos de três pontos altos. Em cada um desses intervalos de duas correntinhas. Igual a gente fez, ó. Nessa carreira aqui, ó, gente. A diferença é que ao invés de colocar os quatro pontos. A gente coloca três pontos altos. Apenas aqui. Então, eu vou finalizar toda essa minha carreira. Segui fazendo aqui, gente, ó. Então, desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui. Depois do meu grupinho de três pontos altos. Pulei dois pontos. Fiz os meus sete pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos em cada intervalo de duas correntinhas. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Virei aqui minha peça. Vou subir três correntinhas novamente, que vai dar altura de um ponto alto. E duas que será de separação. Então, venho no próximo grupinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e faço três pontos altos. Novamente. Duas correntes, laço meu fio. Agora, eu pulo um, dois, venho no terceiro ponto. E faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo e repito. Mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos altos também. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho nesse intervalo aqui, ó, de duas correntinhas. E agora, eu faço três pontos altos nesse intervalo, gente. Porque a gente está finalizando a nossa base. A gente não vai fazer mais corações. Então, aqui eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo agora de duas correntinhas. E faço novamente um grupinho de três pontos altos, ó. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Fiz aqui os meus três pontos altos. Agora, eu laço meu fio, ó, pulo esses dois pontos. E em cada intervalo desse de duas correntes, eu repito os meus grupinhos de três pontos altos. Então, aqui, gente, ó, chegou no final, fiz as minhas duas correntes e um ponto alto em cima do último ponto. E ficou assim. Pra finalizar o nosso coração, a gente faz dessa forma. A gente ficou com grupinhos agora de três pontos altos, ó. Então, ficou assim a minha base. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer agora as carreiras em volta. É o que vai fazer o nosso tapete ficar, a nossa peça, né, ficar mais larga e maior também. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar as nossas carreiras dando a volta em toda a nossa peça. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto. Pegando essas duas laçadinhas e vou fazer dois pontos altos aqui, gente, ó. Bem no pezinho do meu ponto. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio. Eu vou pular esse primeiro intervalo aqui, ó. Esse ponto alto, que foi o intervalo de ponto tela que a gente fez. Vou vir aqui nesse intervalo que é o grupinho de três pontos altos. Pegando esse ponto alto deitado aqui. E vou fazer um, dois, três pontos altos, ó. Fiquei com um grupinho de três pontos. Aqui, a gente vai fazer um leque, gente. Mas, a gente só vai finalizar ele quando a gente terminar toda a nossa volta. Agora, eu faço duas correntinhas. Então, agora, eu vou vir nesse intervalo aqui, ó, de um ponto alto deitado. Que é o grupinho de três pontos altos. E vou fazer novamente três pontos altos. Vamos tirar como base, gente. A gente vai trabalhando grupinhos de três pontos altos. Em cada uma dessas carreiras, ó, que a gente tinha os grupinhos de três pontos altos deitado aqui. Então, eu trabalhei nessa daqui. Nessa, eu vou trabalhar nessa. Então, eu vou tirar como base. Não vou trabalhar nos intervalos aqui, ó, de ponto tela. Vou trabalhar naqueles grupinhos que a gente tinha três pontos altos, ó. Pegando apenas um ponto. Igual a gente fez aqui. Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral da minha peça. Bom, gente. Segui fazendo aqui os meus grupinhos de três pontos altos, ó. Nessas carreiras que tem os pontos... Os grupinhos também de três pontos altos. Só que eles estão deitados, ó. Fui fazendo assim toda a lateral. Cheguei aqui no final, eu faço duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Nesse intervalo aqui, ó. Eu não trabalho aqui nesse intervalo. Eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha. E vou fazer três pontos altos dentro dessa mesma correntinha. Igual a gente fez ali do outro lado da nossa peça. Trabalhei três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Ó. Aqui, desse lado, a gente tinha feito a metade do leque. Que a gente fez os três pontos altos em cima desse ponto alto. O final, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer quando a gente finalizar a nossa volta. Então, aqui eu trabalhei os três pontos altos em cima desse ponto alto. Agora, eu fiz as duas correntes, laço o meu fio. E nesse intervalo aqui, ao invés de finalizar o leque dentro desse ponto aqui, ó. Nesse intervalo, eu vou fazer três pontos altos pra fechar aqui o meu leque, ó. Três pontos altos. Então, vai ficar assim. A ponta aqui, ó. Da minha peça. Ó. Ficou assim. Aqui, ó. Nessa lateral, a gente ficou com o leque. Porque a gente fez os três pontos altos em cima do ponto alto. E três pontos altos aqui nesse intervalo de duas correntes. A gente faz assim, gente. Que é pra aqui a lateral da nossa peça. Na lateral da nossa peça, a gente vai ficar com um total de grupinhos aqui, ó. Que seja ímpar. Tanto desse lado aqui na lateral. Como aqui na parte de cima e na parte de baixo. Que é pra última carreira que a gente vai fazer o bico, né. Quando a gente começar a fazer o bico, dá certinho. Então, agora eu faço duas correntinhas. Laço meu fio. Venho no intervalo de duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos em cada um desses intervalos. De duas correntinhas, ó. Ficando assim. Segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó. De três pontos altos. Aqui, contando com esse grupinho do leque, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o nove. O grupinho de número nove a gente vai fazer agora, ó. Que vai dar um número ímpar, né. Então, eu vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer três pontos altos, ó. Então, agora a gente ficou com nove grupinhos. Faço duas correntinhas. Laço meu fio. Agora, eu conto uma, duas. E aqui, ó. A terceira correntinha, a gente vai fazer três pontos altos em cima dessa terceira correntinha. Duas correntes, ó. Então, aqui, formei um leque novamente. Fiz as minhas duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos, ó. Em cada intervalinho desse, que tem os grupinhos também de três pontos. Igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral aqui menor, eu vou fazer na outra também. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número um, dando a volta aqui em toda a minha base. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz aqui, ó. Nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Fiz o meu leque, fui fazendo os grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. E aqui no final, ó. Eu fiz... Os meus dois... As minhas duas correntinhas. E agora, eu vou finalizar o meu leque. Então, eu laço, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer o grupinho, ó, de três pontos altos. Então, agora, ficou assim. Vou laçar, vou vir aqui, ó. Conto uma, duas e na terceira correntinha... Eu vou fazer um ponto alto aqui pra fechar o meu leque. Por quê? Se você for fazer de outra cor, você pode fazer as duas correntinhas, ó. Uma, duas. Vem aqui na terceira correntinha e prende com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Eu vou trabalhar com a cor branca. Mas, se você for trabalhar com a mesma cor, você faz aquele ponto alto. Já fica no meio aqui, ó, das duas correntinhas pra começar a fazer o leque da próxima volta. Então, aqui, ó, cortei o meu fio. Peguei aqui o meu fio na cor branca. Bem aqui, dentro desse leque, ó, e vou prender esse meu fio com uma laçadinha. Agora, eu subo duas e três. Fiquei aqui com três correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Vou puxar aqui um pouquinho. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Pra gente formar aqui um leque novamente, ó. Então, aqui a gente ficou com leque sobre leque. Aqui a gente fez, ó, um leque, né? E aqui a gente fez um leque com a cor branca. Pra trabalhar aqui na lateral da minha peça, eu vou fazer duas correntinhas. Laço o meu fio. Agora, eu venho nesse primeiro intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho... De três pontos altos. Então, aqui, vamos contar com uma volta de número dois, aqui com a cor branca. Em cada intervalo desse, de duas correntinhas, a gente vai fazer um grupinho de três pontos altos. Tanto na parte da lateral, quanto nessa parte aqui, ó, de cima. E na parte lá da outra, na parte de baixo também, né, gente? Então, tudo que fizer nessa lateral, a gente repete nessa. Tudo que fizer nessa lateral aqui menor, a gente vai repetir na outra também. Vamos seguir fazendo três pontos altos em cada intervalo desse, de duas correntinhas. E quando chegar dentro do leque, gente, ó... Em todas as quatro pontas, a gente já trabalhou aqui a primeira. Em todas elas, a gente faz leque sobre leque. Igual a gente fez aqui. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número dois. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos em cada intervalo de duas correntes. E naquelas pontas que a gente fez o leque, ó, eu fiz leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Segui fazendo aqui a mesma repetição. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio. Porque, novamente, eu vou trocar de cor. Mas, se você não quer trocar de cor, você pode caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntes. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui pro intervalo de duas correntinhas pra facilitar na hora do arremate. Pra os dois fios, eles ficarem juntos. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa, novamente. Peguei aqui, ó, o meu fio na cor rosa. Vou vir dentro desse leque e vou prender o meu fio. Fazendo aqui uma laçadinha. Subo duas e três. Esses dois fios, eles ficam juntos. Pra arrematar, eu faço dois nozinhos. Laço e aqui eu vou repetir leque sobre leque. Duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço... Mais três pontos altos. Duas correntes. E agora, a gente vai fazer nessa volta aqui, ó, que eu vou contar ela como a volta de número três. A mesma repetição que a gente fez aqui com a cor branca que a gente fez na volta de número dois, ó. Porque eu tô contando aqui com as carreiras que a gente tá seguindo, dando a volta em toda a nossa peça. Essa foi a primeira, a segunda, a gente iniciou a terceira. Então, em cada intervalo desse duas correntes, eu vou repetir os meus grupinhos de três pontos altos. E dentro do leque, gente, eu vou repetir leque sobre leque. Em todos os leques, eu faço leque sobre leque. Eu vou finalizar aqui essa carreira que eu iniciei, ó, com a cor rosa. E vou fazer mais uma igualzinho com a cor branca. Pra ficar aqui intercalado, ó. Eu fiz uma com a cor rosa, uma com branco. Tô fazendo com rosa. Vou fazer mais uma com a cor branca, quando eu finalizar essa com a rosa. E volto pra gente dar continuidade. No total, a gente vai ficar com um total de quatro voltas. Que será duas voltas, né, na cor rosa intercalado. E duas que será na cor branca. Eu vou adiantar aqui e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda aquela minha volta com a cor pink. E depois, eu fiz uma volta igualzinha com a cor branca. Então, aqui, ó, contando com as carreiras. Como eu falei pra vocês, dando a volta em toda a peça. Eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras. Agora, eu vou trabalhar com a cor pink novamente, ó. Então, chegando aqui no final, eu fiz as mesmas repetições, gente. Eu sempre, nos intervalos de duas correntes, eu trabalhei grupinhos de três pontos altos. Chegou aqui no final, a gente vai começar a fazer agora o nosso bico. Eu cortei o meu fio na cor branca, ó. E caminhei até chegar aqui no meio do leque. Vou pegar aqui o meu fio na cor rosa. Vou vir aqui dentro desse leque e vou prender o meu fio. Fazendo aqui uma laçadinha. Subo duas e três. Três correntinhas que deu altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo intervalo aqui dentro desse leque e faço um ponto alto. Laço o meu fio, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, dentro desse leque um total de oito pontos altos. Todos eles separados. Não, todos eles separados não, gente. Oito pontos altos contando com essas três correntinhas iniciais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Contando com as três correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha. Laço o meu fio e vou trabalhar aqui na lateral da minha peça, ó. A peça vai ficando bem certinha, gente, ó. Venho aqui nesse próximo intervalo de duas correntes, ó. Bem aqui e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas. E aqui eu vou fazer um grupinho, ó, de seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma corrente, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes. E faço um ponto alto. Então, aqui, ó. Uma corrente e vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Em todos os intervalos de duas correntinhas de toda a nossa peça, ó. De todas as quatro laterais, né? Essas aqui, que são as laterais maiores, e essa daqui. E as laterais menores também. Em todo o intervalo desse, de duas correntinhas, a gente vai seguir fazendo essa repetição, ó. Um grupinho de seis pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no próximo grupinho. Uma correntinha no próximo grupinho, o grupinho de seis pontos altos. Dentro dos legs, ao invés de fazer seis pontos altos, a gente vai fazer oito. Que é pra nossa peça, ela não embabadar, gente. Se eu colocar oito pontos aqui na lateral e nessa parte, vai embabadar o meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui com oito dentro do leque. Então, em cada leque desse, a gente vai trabalhar os grupinhos de oito pontos. E nas laterais, a gente vai fazendo seis pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó. Um grupinho de seis pontos, um ponto alto no próximo grupinho, seis pontos no próximo ponto alto. Por toda a minha volta, ó. Seis pontos, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha no próximo grupinho, seis pontos altos. E aqui dentro do leque, eu fiz oito pontos altos, ó. Em todos os leques, eu fiz oito pontos altos. Exatamente igual, eu fiz aqui. Cheguei aqui no final. Fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Conto uma, duas. E na terceira correntinha que eu fiz, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Que vai dar a altura de um ponto alto. E uma que será de separação. Então, laço o meu fio, venho aqui, ó, no ponto seguinte, em cima desse ponto alto aqui. E faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, separados, todos eles separados por uma correntinha. Então, a gente vai ficar com um total de oito pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Contando com as três correntinhas que a gente fez aqui pra dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Laço o meu fio. Agora, eu venho aqui... Em cima desse primeiro ponto alto dos seis, faço um ponto alto. Uma corrente, novamente, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu vou ficar com um total de seis pontos altos, todos eles com uma correntinha de separação. Chego aqui no final, faço meu ponto alto, não faço corrente de separação, vou direto em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Então, essa aqui, ó, será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Agora, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto alto, eu conto uma, duas e na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e vou cortar o meu fio, porque agora a gente vai fazer a última carreira, que é o acabamento da nossa peça, né, com a cor branca. Tá ficando assim. Vai ficando bem certinho a nossa peça. Então, aqui, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele, ó, para esse intervalo aqui de uma correntinha entre um ponto alto e outro. Então, eu venho aqui e caminho pra cá pra ficar. Então, aqui, eu vou vir bem aqui nesse intervalo de uma correntinha, ó. E vou prender o meu fio na cor branca fazendo uma laçadinha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas, ó. A gente tá trabalhando no intervalo entre um ponto alto e outro. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente. Pego aqui a laçadinha no pezinho do ponto, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. No intervalo seguinte. Então, aqui, eu fiquei com um total de três pontos picô com três correntinhas, né? Agora, a gente vai fazer um ponto picô com cinco correntinhas. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas, faço o meu ponto baixo, né? Formei aqui o meu ponto picô. Agora, eu vou vir nesse mesmo intervalo e vou fazer um ponto baixo, ó. Ficou assim. Faço três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui do ponto. E faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Faço aqui o meu ponto picô. Agora, eu venho no último intervalo. E prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, nesse leque da ponta, que é aqueles leques que a gente tava fazendo, aqueles grupinhos de oito pontos altos. A gente vai ficar com um, dois, três pontos picô menor, que a gente fez três correntinhas. Um ponto picô maior aqui, ó. Que é o ponto picô com cinco correntinhas. E três pontos picô menor para o outro lado. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui com ponto alto duplo. Então, eu faço uma, duas laçadinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto. Nesse ponto alto aqui de dentro, a gente sempre vai tirar como base os grupinhos de ponto alto que a gente fez. Então, eu vou vir nesse ponto alto aqui de dentro, pegando ele aqui por trás, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Então, eu solto duas laçadinhas. Desfocou, gente, peraí. Pronto. Solto mais duas laçadas. Eu sempre dou uma puxadinha assim, ó, pra alongar um pouquinho o ponto. E solto mais duas. Então, aqui, eu fiz um ponto alto duplo. Faço uma, duas laçadas novamente, ó. Agora, tiro como base o meu grupinho aqui, ó, de seis pontos. Vou trabalhar esse ponto aqui de dentro, ó. Pegando ele por trás e faço um ponto alto duplo. Eu puxo um pouquinho, solto duas laçadinhas, puxo um pouquinho, solto duas laçadinhas novamente e fecho o meu ponto alto duplo. Agora, eu vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pegando as duas laçadinhas e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Pego aqui, essas duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho aqui no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer dois pontos picô menor apenas, ó. E aqui no meio, a gente faz com cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Vou vir aqui, pegando essas duas laçadinhas, ó. Faço o meu ponto picô. Venho no mesmo espaço. Quando eu faço o ponto picô com cinco correntinhas, ó, venho no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer dois pontos picô menor com três correntinhas apenas, ó. Venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, na lateral, a gente vai ficar com pontos picô, com dois pontos picô menor, um maior e dois pontos picô menor. Só na parte que a gente fez os oito pontos altos, que vai ficar dessa forma, com seis pontos picô, né? Menores e com um ponto picô maior, com um total de sete pontos picô. Agora, eu vou fazer uma, duas laçadas novamente, ó. Tiro como base os meus pontos altos, venho nesse ponto aqui de dentro, ó. Então, pegando ele por trás, e aqui eu faço meu ponto alto duplo. Solto duas, duas, e fecho o meu ponto alto duplo. Novamente, uma, duas laçadinhas. Venho aqui nesse ponto de dentro e faço o meu ponto alto duplo. Então, gente, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta, e vai ficando esse detalhe maravilhoso, ó, nesse bico, gente. Então, na lateral, como a gente tem só seis pontos altos, a gente fica com um total de cinco pontos picô. Nas pontas, né, que é os leques, os leques não, os grupinhos de oito pontos altos, a gente fica com um total de sete pontos picô, contando com esse ponto. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Segui fazendo aqui, gente, ó, a mesma repetição, deixa eu ajeitar aqui, por toda a volta. E a minha peça, ela tá ficando assim. Olha que lindeza, gente, esse bico, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse bico, né? Fica lindo em qualquer peça. Chegando aqui no final... Fiz o meu último ponto alto duplo, que foi pegando esse ponto aqui de dentro, ó, igual eu fiz com esse ponto. Vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente iniciou, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui, eu cortei o meu fio, ó. Então, aqui, ficou assim. O último ponto alto duplo, trabalhei aqui nessa perninha de dentro, ó, daquele leque que a gente fez. Aqui, desse lado, eu fiz a mesma repetição, gente. Pra arrematar esse fio... Ó, aqui atrás, eu fui deixando eles juntos. Então, aqui, eu venho e faço um... Ó, o primeiro eu não aperto tanto. Dois nozinhos. Venho aqui e corto. Depois, eu pego cola pano e coloco aqui um pinguinho de cola pano. Eu vou fazendo isso, ó, com todas essas pontinhas, fazendo os meus nozinhos. Esse fio aqui, eu vou arrematar ele, ó, com agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui a minha agulha. Peguei aqui, gente, minha agulha de tapeçaria. Ó, vou pegar esse fio. É bem fácil o arremato com agulha de tapeçaria. Sempre falo pra vocês isso, né? Porque facilita bastante. Mas, se você não tem, você pode fazer com agulha de crochê. Eu ainda vou cortar esses fios, ó. Então, eu venho aqui e vou esconder esse meu fio por entre os pontos. Eu vou escondendo ele aqui, ó, entre os pontos brancos pra ficar perfeito o nosso arremate, ó. Vou escondendo aqui por entre os pontos. E agora, eu vou cortar esse meu fio. Então, aqui, olha como fica perfeito o arremate. Agora, eu venho aqui e dou uma arrumadinha, ó, gente, nessas pontinhas pra ficar bem certinho. Então, esse aqui é o resultado da minha peça. Deixa eu levantar aqui um pouco. Esse aqui é o resultado da minha peça, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida. Ó, olha que lindo, gente. Deus abençoe a sua vida. As suas vendas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.